MÚSICA Bom, gostaria de agradecer o convite da academia em meu nome e do nome do Tanuri. Não sei se alguns notaram, mas eu não sou o Tanuri. Mas eu represento, eu sei que ele é muito mais robusto e certamente ele estaria abrilhantando aqui essa nossa sessão. Ele, infelizmente, teve que viajar para os Estados Unidos, para o CDC, onde ele está envolvido exatamente com essa temática e me pediu para substituí-lo. E eu vou tentar mostrar um pouco o apanhado geral e algumas coisas que nós temos feito com muitas e muitas colaborações científicas no nosso laboratório na cidade, em prol dessa causa, onde a gente tem muita questão e ainda muitas perguntas a serem respondidas. O professor já falou bem, eu não vou me atentar muito a isso, mas tudo começou aqui na Floresta da Zica, onde alguns pesquisadores, em 1947, faziam monitoramento de doenças febris em alguns primatas, em rezos, como ele mostrou. E alguns deles apresentaram quadro febril. Eles procuravam, principalmente, o monitoramento de febre amarela e não encontraram nada, mas algo novo que provocava essa febre em alguns desses animais e deram o nome, então, a esse novo vírus, depois de caracterizados de vírus de Zica, uma vez que foi isolado da floresta de Zica em Uganda. O professor já falou sobre isso. Algum tempo depois, isso foi publicado, algum tempo depois, antes de começar esse espalhamento epidemiológico no mundo, que já foi bem delineado e desenhado pelo professor Pedro, eu não vou me atentar muito a esse slide aqui, representativo desse espalhamento a partir de Uganda, houve um pesquisador, inclusive, que quis provar o conceito do vírus Zica envolvido com a febre isantematosa, o ambiente febril, e ele inoculou nele mesmo. Provavelmente, hoje, ele não passaria em nenhum CEP, não é, professor? Mas, na época que ele fez isso, na década de 60, adoeceu e mostrou claramente, ele deu muita sorte de ter um rascutônio e uma febre, não ter tido um problema neurológico, mas depois a gente vai mostrar porquê, ainda bem esse vírus, alguns desses isolados característicos vindos de Uganda, como o 766, muito utilizado hoje no laboratório, proveniente dessa região, ele tem modificações genéticas relativas àquelas que a gente encontra na Micronésia, Polinésia e na América do Sul, incluindo o Brasil. E essas diferenças genéticas fazem a diferença do ponto de vista das morbidades envolvidas com essa doença, né? Então, veja, primeiro houve um espalhamento aqui para o oeste da África, ao mesmo tempo para o sudeste asiático, depois a Polinésia, Micronésia, Polinésia francesa, e depois para a América, como o professor já mostrou. Esse é o genoma do vírus, um típico genoma de Flavivírus, mas esse vírus tem uma característica, ao contrário da dengue, por exemplo, da mesma família, ele é extremamente homogêneo do ponto de vista da sua estrutura genética. Existem, claro, algumas anotações, algumas modificações em uma ou outra estrutura do vírus, como, por exemplo, um gene para o envelope, na estrutura do genoma que codifica o envelope, também na S4, depois eu vou mostrar isso, mas ele é extremamente homogêneo, extremamente monótono e a gente fica, talvez sem saber com esse parâmetro da genômica associada às diferentes afecções, por que esse vírus provoca diferentes afecções em diferentes indivíduos? Por que ele provoca um simples rastro cutâneo e febre na maioria dos indivíduos adultos e alguns poucos ele pode ser assintomático também, como o professor falou, e alguns outros indivíduos ele pode levar doenças neurológicas graves, como encefalites, mielites e meningites, podendo levar à morte e também levando ao quadro neurológico grave da síndrome congênita neurológica grave e infetos de mulheres grávidas atingidas pela infecção com azia. Então, essa pergunta se coloca. O professor falou, já aqui no Ceará, recentemente foi caracterizado um primata aqui de Novo Mundo, já infectado no Ceará, mostrando claramente que você tem outros reservatórios para esse vírus, que não só o mosquito e humanos, mas também a gente sabe que tem envolvimento de voedores e alguns animais silvestres e peres silvestres, rurais, etc., que habitam no nosso entorno. Se a gente pensa em termos de Rio de Janeiro, por exemplo, que é uma cidade extensa, mas com uma mistura, uma amálgama de ambiente urbano e ambiente rural e silvestre misturado, isso é um problema. O professor citou aqui o macaco prego. A gente sabe que a floresta da Tijuca é repleta de macaco prego, portanto, o reservatório do vírus da zika aqui no Rio de Janeiro, por exemplo. E esse é o quadro. Nós temos, na maioria das pessoas, a febre muito baixa, passa de 38, 38,5, a dor de cabeça e o exantema macropapular. E nós temos aqui os dois problemas grandes. Em adultos, isso pode desenvolver também umas doenças neurológicas, como encefalites, meningites, mielites, Guillain-Barré, já indiretamente como uma doença autoimune, desencadeada por vírus, esse não é o único vírus que faz isso, mas também temos aqui o que se chamou inicialmente de microcefalia de neonatos, um problema da circunferência de cabeça, artogripose, ventriculomegalia. A gente vai ver que é muito mais grave que isso. Na verdade, a gente chama hoje isso aqui de uma síndrome congênita neurológica associada à zika para os infantos, ou natimortos. Então, esse é o quadro. O professor já mostrou as várias caras da infecção em adultos. Seria o mais esperado. O espalhamento que nós tivemos aqui, veja, hoje a gente já pode falar do espalhamento global, porque a gente tem os causos autóctones aqui, mas temos também espalhamento para toda a Europa, Eurásia, América do Norte. Então, em breve, a gente pode começar a pensar em falar em uma pandemia global. Lembrando que, em alguns países, mesmo da Europa e mesmo nos Estados Unidos, nós temos o correlato do Aedes aegypti, que é o Aedes albopictus, e também pode participar desse espalhamento fora as outras formas de contaminação que o professor já falou. E a questão da microcefalia, veja como ela cresce violentamente, de uma hora para outra, de um momento para outro, a partir de 2015, no Brasil, no Nordeste, aqui são os dados de Pernambuco, do Nordeste, de uma forma geral. Aqui parece que elas já atingem uma assintose de platô, mas que continua sendo extremamente perigosa. Esse quadro, a gente pode imaginar que é o quadro do Rio de Janeiro amanhã. Então, a gente pode esperar esse tipo de aumento, claro, não nas áreas mais nobres da cidade e da grande metrópole do Rio de Janeiro, mas regiões como Nova Iguaçu, Duque de Caxias e outras regiões periféricas aqui da Grande Rio, a gente já tem uma casuística grande de pessoas afetadas e a microcefalia, ela vai, infelizmente, estar presente. Antes, a gente só falava da microcefalia em termos da circunferência encefálica. Hoje, a gente já tem que imaginar esse quadro grave com outros olhares. Veja, isso aqui é a sexta semana de 2016, ou seja, fevereiro, meio de fevereiro. O professor já mostrou um outro slide, mais moderno que esse mil, mostrando claramente que ele se espalha por todo o Brasil. Então, em poucas semanas, ratificando aquilo que o professor já tinha falado, em poucas semanas, ele tem toda razão, o espalhamento desse vírus se dá de uma maneira violenta. Isso aí, obviamente, é o reflexo, a consequência dele, porque a gente está falando da microcefalia, propriamente dito, que já é uma consequência a médio prazo da infecção do vírus da mulher grávida. Só que microcefalia, ela tem uma série de causas, de causas possíveis. Então, nós temos aí um background, é claro que esse background, ele já estaria subnotificado no Brasil, já que não havia uma obrigatoriedade de notificação no Brasil para os casos de microcefalia, provocadas por fatores epigenéticos, por desordens genéticas, doenças genéticas, por malnutrição materna. Mesmo considerando que havia essa subnotificação, o aumento é drástico na presença do vírus da Zika. Então, isso, por muito tempo, levou alguns críticos a imaginarem que, talvez, a Zika não fosse o augente causal, mas apenas uma coincidência de correlação estatística entre um dado e outro, da presença da Zika e da presença das malformações. Hoje, isso já está bem estabelecido na bibliografia. E aqui nós temos alguns heróis dessa história. Eu gostaria de citar aqui a doutora Adriana Mello, médica de Campina Grande, na Paraíba, que foi uma das primeiras a falar sobre isso e, nos primeiros momentos, ela chegou a ser ridicularizada. Chegaram a falar que ela não estava tendo uma... não poderia basear essa hipótese da relação do vírus da Zika com a microcefalia ou com a síndrome. Logo depois, começaram os trabalhos, ela começou a pedir ajuda aos colaboradores em pesquisa, etc. Um desses colaboradores, que foi um dos... é o nosso herói também, foi um dos primeiros a ter estabelecido essa correlação do ponto de vista do seu aspecto molecular entre a presença do vírus detectada por PCR em tempo real, por uma técnica molecular, em autópsia de uma criança falecida em Pernambuco ou na Paraíba e esse herói que também ajudou está aqui. Eu acho que vocês já ouviram falar dele. Foi primeiro a manter essa correlação molecular. Depois disso, outros vários heróis a gente vai começar a citar aqui. Mas eu queria citar uma coisa importantíssima que o Brasil tem demonstrado com ciências. A gente está aqui falando de 100 anos da Academia Brasil de Ciências. O Brasil mostrou que, mesmo com pouco investimento em ciência, a academia, a ciência, brasileira sabe interagir, sabe colaborar e dar resposta rápida à sociedade, tanto quanto a resposta às perguntas que se fazem necessárias, serem respondidas, quanto a possibilidade e perspectiva de trazer uma resposta à sociedade do ponto de vista de intervenção terapêutica, intervenção em vacina, etc. Então, imagina se investissem. O que a gente não poderia fazer? E isso é o que a gente vê. Na verdade, essa síndrome, ela envolve calcificações, ventrículomegalia, lisencefalia, paquigeria, eu vou mostrar um caso. E atrofia cerebral, muitas vezes não envolvendo até o tamanho do encéfalo. Então, a circunferência. Então, na verdade, ela tem esse quadro sindrômico. O professor já mostrou os quadros aqui, o quadro epidemiológico brasileiro. Eu vou passar por isso aqui rápido. Mas é importante mostrar um aspecto social também disso. Isso são os dados de Pernambuco e do Nordeste. A gente pode ver que, nas variáveis aqui, a gente tem um grande número de mulheres afetadas com o ensino médio, com pouca ou média escolaridade. Boa parte delas afetadas com as crianças, sendo afetados os recém-natos ou mesmo falecidos, antes de nascer. Tem uma ocupação do lar aqui, então, precisam da presença da família, do marido, para se sustentar. A idade é muito baixa e a renda muito pequena. Mais uma vez, a gente tem uma doença de pauperização, também capacidade de interiorização e de marginalização dentro da estrutura sócio-urbana da cidade. Eu acho interessante que a gente teve, na parte da manhã ainda, um grande debate sobre a questão da urbana, arquitetônica e acho que saúde e urbanização estão muito próximas. A gente vê no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem trabalhado, eu e o Tanuri, na área de Duque de Caxias, de Nova Iguaçu, e a gente vê ali, realmente, a ausência do Estado, muitas vezes, na intervenção do ponto de vista do sanitarismo. E é ali que a gente encontra ruas inteiras, bairros inteiros, com todo mundo infectado, seja com zika, seja com chikungunya, e agora a gente já está detectando no nosso laboratório vários e vários casos de dupla infecção. E eu quero alertar para isso, porque isso tem a ver, provavelmente, com o agravamento do quadro clínico associado à zika, do ponto de vista neurológico, por exemplo. O Tanuri, então, recentemente, com vários colaboradores na UFRJ, até Fiocruz, e no Nordeste, a própria doutora Adriana Mello, conseguiu caracterizar do líquido amniótico de um recém-nato falecido, 48 horas depois do nascimento, na Paraíba, em Campina Grande, o genoma completo do vírus da zika, presente no Brasil. E aí a gente conseguiu observar que ele tem, basicamente, 99% de similaridade com aquele da Polinésia Francesa, como o professor já tinha alertado, basicamente, uns 11% a 20% dos vírus encontrados na África, portanto, muito mais distante da África. Depois eu vou mostrar algumas anotações que podem ter uma consequência do ponto de vista das afecções que eles provocam, que estão relacionadas com isso. E já que eu falei das colaborações aqui, inclusive, para determinar o genoma completo, o primeiro genoma completo do vírus circulante no Brasil, quero também chamar a atenção para uma outra heroína aqui, que é a professora Ana Bispo de Filipe, da Fiocruz, que tem trabalhado incessantemente em processo colaborativo com todas as outras instituições dentro da Fiocruz, para dar cabo da resposta à sociedade de tudo o que envolve a zika. Eu acho que é bastante importante citar o nome dela aqui. E qual é esse vírus brasileiro? Eu não sei se as cores estão boas aqui, mas o isolado do Brasil está aqui, que nós conhecemos já no ano completo, e mostra claramente nessa árvore filogenética, ele está relacionado com as sequências obtidas de isolados da Ásia e não da África, aqui, no caso, em sequências do envelope, tanto quanto em sequências da polimerase, proteína não estrutural 5, NS5, desse mesmo vírus. E aí eu queria mostrar dois casos que a gente trabalhou junto com a doutora Adriana, lá da Paraíba. Aqui está numerado caso 1 e 2, daqui a pouco ele vai virar por máscara, caso 1 e 7, mas são os mesmos. A gente vê, na verdade, que a idade das mulheres não é muito distante uma da outra, das mães que tiveram o quadro da zika, o sintoma da zika, com rascutâneo, coceira, etc. E a amniocentese foi feita em ambas na 28ª semana, isolado o vírus do líquido amniótico, agora nós estamos fazendo sequenciamento do vírus de outros compartimentos, como o cérebro, por exemplo. Nós estamos, nesse momento, fazendo lá no laboratório. E o que é interessante é que uma é do primeiro trimestre aqui, a outra já é mais tardia a infecção. Então, a sequência temporal da infecção, ela pode ser determinante no quadro clínico associado. Quando a gente olha o que está acontecendo, aqui o caso 1, a gente vê um cérebro que é absolutamente, no caso da criança natimorta, na verdade, 48 horas depois, lisencefálico, uma presença quase rarefeita de córtex, por isso mesmo, um ambiente de muita lisencefalia, com a ventrículomegalia avançada, com acúmulo de líquido, e uma quantidade muito grande de clústras de calcificação no cérebro. No outro caso, que era 2, agora virou 7, uma mágica nossa aqui, nós já vemos que, em vez de lisencefálico, você tem uma estrutura diferenciada do cérebro, já com a presença dos giros cerebrais, então, não tem a paquigeria, quer dizer, é paquigeria, mas não como lisencefálico, como a outra, e também a presença de infiltrados perivasculares, de linfócitos, estiócitos e magliose aqui, também apresentando calcificação. Então, são casos diferentes daquilo que a gente chamava antes de microcefalia, sendo que uma dessas crianças realmente apresentou 31,5 de circunferência cefálica, a outra tinha 38, portanto, mas quando a gente observava, basicamente, o que tinha lá dentro era líquido, era lisencefálica, o primeiro caso, e com bastante ventriclomegalia. Então, realmente, isso é um quadro síndrome que sempre, com a presença de vírus aqui, mostrado nessa microscopia, vacuolizando com essas estruturas dentro de vacuolos, repletas de vírus da zika. E, finalmente, aquela que nasce com um perímetro cefálico aparentemente normal, ela tem, no entanto, a artrogripose, que é essa estrutura mais rígida dos seus terminais, e ela veio a falecer em 48 horas. Portanto, microcefalia é a sua ponta do iceberg. E a pergunta que se coloca na microcefalia é por que faz isso no cérebro das crianças, e isso não era detectado antes na África ou em outros países. E a segunda pergunta é qual é a correlação que isso tem com as afecções neurológicas em adultos. E tem, tem muita. A única diferença aqui é que adulto o vírus já está disponível para agir nesses ambientes, quebrando, inclusive, a barreira hematocefálica. No caso dessas crianças, nós temos uma nova barreira, que é a barreira placentária, o que justificaria, por exemplo, a mulher grávida em Pernambuco de gêmeos com duas placentas, ou seja, bivitelínica, ela teve uma criança que nasceu absolutamente normal e uma outra com microcefalia, justificando, então, a presença de uma diferente barreira placentária para as duas placentas diferentes, que, afinal de contas, vem do ambiente genômico do filho, dos filhos, no caso, e não da mãe. Mais uma vez, aqui essa filogenia mostrando o seguinte, quando a gente tinha, aqui é um sequenciamento que a gente fez, de 300 bases, um pequeno segmento do gene, do envelope desse vírus. Fizemos esse sequenciamento a partir do líquido amniótico, daquele caso número 1, é o 1 aqui, S1, e o S7 é o outro caso, líquido amniótico. Vê que eles clusterizaram, agruparam-se, ou seja, tem uma relação genética muito próxima, quase monótonos, não tem muita diferença. Mas quando a gente olhava o cérebro, o cérebro também estava, do caso 1, estava acumulado aqui, ou seja, a estrutura gênica era muito parecida, mas o cérebro da S7 não. Estava bem distante aqui na árvore filogenética, apesar de ainda estar dentro do grupo da micronésia, polinésia, etc. Então, que diferença era essa que foi detectada na filogenia e que poderia justificar? Nós achamos já algumas coisas. Por exemplo, no envelope há uma mutação conservadora, valina para a isoleucina, na posição 23, V23I. Veja que, exatamente como na filogenia, quase todos os isolados globais têm a posição de isoleucina. No nosso caso, aqueles que agrupavam na árvore filogenética também são isoleucina, menos aquele do cérebro, do caso S7, que se distanciava na árvore filogenética, ele era valina. E isso pode ter alguma relação com a estrutura de tropismo do envelope, seja ela na capacidade de quebrar a barreira hematocefálica, seja ela na capacidade de infectar neurônios, ou células progenitoras de neurônios, seja ela na capacidade de quebrar a barreira placentária daquelas mãos grávidas atingindo o feto. Isso a gente está em estudo agora. E a reativação do Zika, ela é possível? Então, nós temos visto isso também. Nós já fizemos diagnóstico molecular, como o professor falou aqui, de vários casos de pessoas no arredor da UFRJ. Essas pessoas tiveram uma cura, que eu vou chamar agora de cura aparente, e tiveram apenas um quadro clássico de rescutâneo, exantema, febre baixa. Um mês depois, dois meses depois, elas voltaram de novo com o mesmo quadro. Em alguns casos, esse quadro não era o mesmo. Ele era agravado. E agravado em que sentido? Confundindo-se muitas vezes com a chikungunya, ou seja, com dores articulares muito fortes, as articulações edemaciadas, principalmente de joelho, pé e mão, que a gente observa claramente em chikungunya, criando uma confusão de diagnóstico sindrômico entre chikungunya e zika. Nós já tivemos casos também de quadros clássicos de diagnóstico de chikungunya, que mostraram-se positivos para chikungunya, tanto no líquido sinovial, quanto no plasma, e mostraram-se alguns deles como dupla infecção, zika e chikungunya. Sendo que o zika e chikungunya, ambos detectados, tanto em casos de detecção em líquor, quanto em casos de detecção em líquido sinovial. Ou seja, a pergunta que se coloca na reativação é por que ela acontece, em que casos ela acontece. E quando essa reativação do vírus acontece, devido a uma prima infecção com outro vírus da mesma família, ou correlato, como é o caso do chikungunya, ou da mesma família, como o caso de dengue. A gente acredita agora que uma prima infecção com outro vírus da família, ou mesmo com chikungunya, pode levar a um agravamento. Nós temos alguns casos de dupla infecção, caracterizada por biologia molecular em diagnóstico para chikungunya, junto com zika, em que o sujeito foi para a UTI com um quadro grave de meningite, estamos com um quadro de meningite e um quadro de mieloencefalite na UFRJ, na clínica que a gente caracterizou do ponto de vista molecular. Então, coloca-se aí uma questão da prima infecção com outros vírus correlatos, e o agravamento da zika. Então, a gente ainda tem esse problema a mais para cuidar em relação a todo esse quadro que se coloca da infecção zika, que não é só a questão do exantema em adultos. Então, olha aqui, meningite e cefalite já tem sido relacionada, inclusive, na bibliografia internacional. Então, a gente tem casos de encéfalo-meningo-mielite, e são casos graves que denotam a ocupação de UTI. Então, veja, atingindo o nível também do tronco sistema nervoso central. E, até então, já havia um acúmulo muito grande de vários resultados obtidos, mostrando na clínica, mostrando a verdadeira correlação entre zika e a microcefalia e as afecções neurológicas, mas ainda faltava algo que fosse mais efetivo do ponto de vista da comprovação dessa relação. Isso foi feito por um pesquisador que está sentado ali à minha frente, aqui, o doutor Stevens-Hein, colaborando conosco no laboratório, e o doutor Stevens mostrou e publicou brilhantemente aqui, junto com a doutora Patrícia Garcês, que vem trabalhando conosco há algum tempo, desafiando neurosferas, tanto quanto organoides cerebrais, a gente chama de minicérebros, desenvolvidos em cultura de célula, em estrutura 3D, desenvolvidos em cultura de célula, e desafiados com zika. Então, mostrou claramente que não só há uma diminuição numérica da presença de organoides minicérebros formados, mas também da estrutura e do tamanho deles. Se eu não me engano, eles perdem 40% da sua estrutura, o Stevens está aqui, ele pode me corrigir se eu falar alguma besteira, eles perdem 40% da sua estrutura, com a grande capacidade de produção de vírus. Isso aqui são células progenitoras, a partir de células IPNs progenitoras, formando a estrutura neuronal, que reflete, que mimetiza o desenvolvimento de um cérebro humano num ambiente em vivo. E veja, ele mostrou claramente que isso acontece com zika, mas não acontece com o vírus da mesma família da dengue, dengue vírus 2 aqui, genótipo 2 aqui, mostrando que não há um comprometimento da estrutura, da formação das neurosferas e dos mini-órgãos, ao contrário do que acontece com a infecção com zika, afetando o tamanho, o número de estruturas formadas, etc. Então, esse trabalho saiu na Science, e, pasmem os senhores, na verdade, isso é uma característica do vírus, mas ele parece ser menos agressivo, do ponto de vista da sua capacidade replicativa. Isso aqui é uma placa mostrando o efeito daqui para cá, até o final aqui, de diluição do vírus, você vê que o vírus destrói completamente o tapete celular, até uma determinada concentração de diluição. Esse aqui é o 766, que é o isolado da África, que tem quase 20% de diferença para o genoma dos isolados do Brasil e da micronese polinésia. E o zika vírus isolado do Brasil, aqui é uma cepa do Espírito Santo, ele é bastante menos agressivo, e ele perde, pelo efeito da diluição, a sua atividade formadora de plaques rapidamente na cultura. Portanto, ele é menos agressivo, mas ele provoca algo diferente daquilo que a gente poderia observar dos isolados provenientes da África. E por que isso? Na verdade, a gente também trabalha com a doutora Lorraine Campanatti, do Instituto de Ciências Biomédicas da UFRJ, tem um grande grupo nessa parte de zika relacionada à neurologia, e ela mostra aqui o impacto diferencial entre o zika do Brasil e da África, também nesses modelos de neurosferas. Só para citar para vocês, essa aqui é a estrutura de envelope dos dois vírus. A gente pode ver aqui que tem uma inserção, que parece ser um sítio de glicosilação diferencial entre o vírus brasileiro, da América do Sul, da Polinésia, e o vírus da África. O Amilka recentemente mostrou também que parece que há um segundo sítio, além desse, diferencial para o da África e também para o da Polinésia, já acumulado na sequência brasileira. E, finalmente, na proteína NS4B, que é importante para a replicação viral, nós temos aqui em negrito, essas posições, tanto em dengue quanto em zika, são importantes para a associação com o NS5 e replicação viral, e aqui a região de associação com o ácido nucleico. E a gente vê que tem diferenças fundamentais entre o isolado brasileiro e o isolado africano. Então, a partir da genômica, e depois também estudos de proteômica, demonstrarão claramente que a diferença genética desse vírus, apesar de muito pequena, é fundamental para o entendimento do porquê dessas afecções serem diferentes. E a professora Lorani, junto conosco, está mostrando claramente também o impacto que ele causa no desenvolvimento das neurosferas. Aqui é uma neurosfera produzida em laboratório, e a gente vê que a característica da zika, com o impedimento do zika isolado no Brasil, com o impedimento da formação das axis aqui de dendríticas, é muito maior do que da cepa africana em relação à estrutura controle. Portanto, há uma diferença fundamental fenotípica entre os dois. Isso se reflete, inclusive, da capacidade de imunoativação. A gente pode ver aqui, num painel de citocinas, que a imunoativação é muito mais violenta do ponto de vista das pró-inflamatórias para o isolado brasileiro, e polinésio e micronésio, do que do isolado da África. Nós começamos a trabalhar exatamente com aquilo que o professor Pedro Vasconcelos nos ensina. A gente precisa de urgência. Com urgência, a gente tem que procurar novos compostos, novas drogas, que não sejam absolutamente novas, mas que estejam presentes na farmacopéia para que a gente ganhe tempo, ou seja, para que a gente possa elencar drogas que já estão amplamente estudadas e que possam diminuir o tempo da sua pesquisa para que vão diretamente para a prateleira para poder proteger. Não só o adulto com a afecção grave neurológica, mas principalmente as mulheres grávidas que estão expostas a esse problema e expondo seus fetos, seus filhos. E essa é a parte boa da palestra, deixei para o final. A gente encontrou um hit aqui. Então, aqui é uma infecção, tanto no 766, o próximo slide é o slide do Brasil, a gente pode ver que o vírus impacta a formação dessas estruturas e da neurosfera em cultura, mas quando a gente botou na presença de 12,5 micromolar de cloroquina, que é uma droga bastante conhecida, ela protegeu essa estrutura de neurosfera da infecção pelo vírus da zika, tanto do isolado do Brasil quanto do isolado africano. Então, essa é uma boa notícia que a gente traz, quer dizer, claro que muitos testes têm que ser feitos ainda, tanto em vitro quanto em vivo, mas a gente tem que considerar, como o professor muito bem nos ensinou e colocou, que a cloroquina é amplamente utilizada, não só para malária, mas também para doenças autoimunes, como lúpus, por exemplo, e ela já é amplamente estudada e mostra claramente, com todos os estudos de fase clínica de desenvolvimento, porque ela já é amplamente utilizada, e ela não tem nenhuma contraindicação em mulheres grávidas. Portanto, se tudo der certo, ela pode ser um primeiro hit para a proteção de mulheres grávidas com o quadro sindrômico da zika durante a sua gestação. Às vezes, quando é uma boa notícia, é bom só para mudar. Então, é isso. Eu queria agradecer a todos e agradecer à academia o convite. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.